A ação no Robocop ocorre em sete níveis intercalados com alguns níveis de bônus. O jogo permanece praticamente o mesmo ao longo do todo o game. Robocop vaga por níveis atirando em qualquer um que esteja em seu caminho, exceto alguns reféns que ele pode libertar. O Robocop pode atirar em oito direções, para cima, para baixo, esquerda e direita, diagonal. Quando os inimigos estão perto, ele pode dar um soco com seu braço de metal. A arma padrão de Robocop tem muita munição, ou seja, ilimitada. Mas você pode pegar itens colecionáveis para aprimorar sua arma, e alguns upgrades que fazem coisas como disparar bala semelhante a laser, munição multidirecional e um tipo de coisa muito útil em um jogo de run and gun. Robocop também pode pegar outras armas com o poder de fogo mais explosivo e devastador. Os inimigos disparam contra você em todas as direções diferentes ataques. Você vai se acostumar com os ataques rapidamente, mas as coisas também se tornam implacáveis rapidamente, com vários inimigos se posicionando em torno de todos os lugares. Eles não são fáceis de derrotar, mas limpar a tela é o que é o problema. Mesmo assim, com um pouco de tiro e habilidade, você pode acabar com sua hostilidade de uma maneira bastante satisfatória. As batalhas contra os chefes te esperam no final de cada fase. Novamente, uma vez que você tenha aprendido os padrões, derrotar a maioria deles não será difícil, embora, nas últimas fases, e chefes realmente sugam sua barra do poder num instante. Durante as batalhas contra os chefes, você também pode ver a barra de energia no seu inimigo, para saber o qual perto de você está para derrotá-lo. Os gráficos do game são ótimos. Cada nível captura bem o clima do filme e suas cenas. Mas, intervalos rápidos contam a história do jogo, os personagens são todos bem animados, e também os sprites são bastante grandes e ousados. Há um pouco de slowdown quando a ação fica muito intensa e cheia de inimigos na tela, mas isso é bastante raro de acontecer. Embora, os sombiros gráficos também tenham uma boa quantidade de cores para dar vibração a cada um dos níveis. A trilha sonora também é fantástica, com músicas e efeitos sonoros que combinam muito bem com o estilo do jogo. Há também uma boa quantidade de fala no jogo, com o Robocop dizendo seus famosos ditados e, geralmente, sendo um policial robótico bastante falador. Assim, este é um jogo que mostrou um pouco do que a tecnologia da época poderia fazer. Não foi nada extra espetacular, mas foi muito bom. E aí, estão gostando do vídeo? Deixe seus likes aí para nos ajudar, deixe também seu comentário e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Nos ajude aí, compartilhando os vídeos do canal. E sigamos o vídeo! Robocop 2 é uma combinação de beat'n'up com run'n'gun. O Robocop está sempre equipado com uma pistola, com dois botões separados para atirar para a direita e para a esquerda. Ele também pode socar e bater nos inimigos corpo a corpo, quando se chegar ao perto o suficiente. Há um punhado de outras armas também, como bazucas. Os estágios são divididos em algumas seções, onde o Robocop se vira para o fundo e dispara contra os bandidos que se aproximam. Esses segmentos são remanescentes de games de run'n'gun. Há também alguns estágios de bônus que ocorrem em uma perspectiva de primeira pessoa, enquanto você entra em um carro da polícia pela estrada e ataca os inimigos. A maior parte do jogo é você atirando em punks de rua aleatórios, embora tenha uma fase em uma fábrica de entorpecentes, onde a substância vil efetivamente transforma os bandidos em zumbis. Há também outro confronto com o ED-209 perto do final do jogo. Quase toda a fase final é gasta em uma batalha épica contra Cain, enquanto você o persegue por um prédio até o telhado e empunha de volta ao chão e finalmente o destrói nas ruas da cidade. Mas também a parte mais tediosa do jogo. As batalhas contra os chefes são frustrantes, pois você precisa de pular e acertar o punk fraco para danificá-los, o que torna você um alvo fácil para os inimigos e também leva uma eternidade para vencê-los. Robocop 2 é um jogo de arcade bem divertido, mas é muito superficial. Robocop 2 é uma boa surpresa considerando tudo, claro, que é um jogo licenciado, o que pega um personagem famoso e coloca em um jogo de ação. Mas para um game desse tipo, foi tratado da melhor maneira possível. É curto, então não tem chance de você ficar entediado, mas também é bem variado, com sessões de cutscenes e tudo mais. Os movimentos são nítidos e previsíveis, o disparo multidirecional funciona muito bem, e devo fazer uma nota especial aos gráficos. Muito cuidado com a atenção foram colocados para dar um verdadeiro sabor que está em um filme como esse, poses do tiro de Murphy sendo recriados, e uma precisão até que pequenos toques como coordenações de X e Y, mudando durante as sessões em primeira pessoa. A maioria dos problemas de Robocop 2 é a jogabilidade, principalmente tem a ver com o próprio Robocop. A Data East deve ser parabenizada por fazer o melhor com que tinha na época para o título de Run'n'Gun, e são curtos, simples, mas principalmente agradáveis. Com um bom nível de polimento, Robocop 2 pode orgulhosamente ocupar seu lugar naquele grande e misterioso arcade exclusivo da Data East. E aí E aí E aí E aí Obrigado.